É meia noite, todos dormiram, ficamos só nós dois O mundo é nosso, chega perto, não deixe nada pra depois Meus dedos tocam nos teus, minha boca cola na tua Respirando uma na outra, fala baixinho que está pronta Se quiseres acordar todo mundo, vai saberem que esse é o nosso momento Vou gritar pelos cantos que és só minha, e a minha vida inteira eu vou te amar Baby, eu adoro a tua maneira de amar Só procuro mil maneiras pra te agradar Te beijar, te amar e me entregar No, 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 baby Eu adoro a tua maneira de amar Só procuro mil maneiras pra te agradar Te beijar, te amar e me entregar Oh, 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 oh cão Ficar sozinho eu não consigo, não Tu és o meu melhor abrigo, tu és meu amor Não vejo outra melhor pra mim, então fica assim tu e eu Se quiseres acordar todo mundo, vai saber que esse é o nosso momento Vou gritar pelos cantos que és só minha, e a minha vida inteira eu vou te amar Baby, eu adoro a tua maneira de amar, só procuro mil maneiras pra te agradar Te beijar, te amar e me entregar No, 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 baby, eu adoro a tua maneira de amar, só procuro mil maneiras pra te agradar Te beijar, te amar e me entregar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti